Pessoal, é com os nossos erros é que aprendemos e eu aprendi que praticando é que aprende, certo? Praticando você aprende e quando você pratica e às vezes é precisamos tomar pancada, corretada, chicotada para aprender, ter paciência né, governar né, governar, relaxar e mexendo até dar certo, pedindo a Deus, pedindo direção. Então, uma coisa que eu aprendi hoje, é uma coisa que eu nunca gostei de fazer, eu sempre mandava os outros fazer, é sangrar a embreagem desse frito, entendeu? Quando você for sangrar, você não põe a maquininha lá embaixo e joga para cima não, você vai fazer o seguinte, você vai abrir a sangria lá no atuador lá embaixo, Você vai pôr uma mangueira na medida da sangria, subir com a mangueira da altura do cilindro e colocar a mangueira para sangrar daqui para lá, ó, chininho tá? Deu certinho, filé sozinho, não precisa de ajuda de ninguém, top de linha, pega a dica aí, na hora que você for sangrar, põe a mangueira de sangrar daqui para lá, Abre a sangria lá embaixo, deixa o pedal para cima, o pedal de embreagem, pronto, e coloca uma mangueira na sangria e sobe com a mangueira para cima e vai sangrando aqui. O óleo vai subir na mangueira e vai chegar no nível do cilindro. Chegou aqui, você coloca a mangueirinha aqui de novo, põe o óleo no reservatório, fim de papo. Então, deixa o seu like, esse vídeo vai estar no YouTube e no Instagram, deixa o seu like lá no YouTube, se inscreva em nosso canal e aqui no Instagram você cursa, tá bom? Beijo no coração de todos vocês.